Agora, futebol no Jornal Minas. Quem está aqui para falar dessa classificação emocionante do Cruzeiro de ontem à noite é o Pedro Rocha. Tudo bem, Pedro? Seu xará ontem também jogou muito bem na equipe do Grêmio. Boa tarde para você. Boa tarde, Roti. Tudo bem? Boa tarde a todos. Pois é, ele jogou muito bem, assim como o Luan. A linha ofensiva do Grêmio é muito boa, mas vamos falar do Cruzeiro que conseguiu um feito histórico. Chegou a mais uma final da Copa do Brasil, a sétima final de Copa do Brasil do Cruzeiro. Fez um jogo emocionante contra o Grêmio e garantiu a vaga na finalíssima da Copa do Brasil contra o Flamengo. O André Cristino esteve lá no Mineirão e conta tudo para a gente. Show na esplanada do Mineirão antes do jogo. Eu estou aqui, mas não estou preocupado mesmo com o show dentro do campo. E eu tenho certeza que vai ser bacana. No final de semana, Mano Menezes deu um palpite para o jogo de volta contra o Grêmio. Eu imagino 3x1 para a gente. Tá bom? Os torcedores estavam com ele. Estamos, estamos juntos. Eu e a gente vai ser 3x1. Vai ser 3x1 mesmo e o Mano dá certo. Dentro do estádio, o show foi da torcida. Mais de 55 mil torcedores empurraram o Cruzeiro. Tudo bem que levaram um susto com menos de 5 minutos de jogo. Nada que tirasse a vontade do time. Thiago Neves ficou no quase. Robinho colocou na cabeça de Alisson. Mas Groi estava ligado. A insistência deu certo. Hudson abriu o placar. Em Porto Alegre, vitória do Grêmio por 1x0. Aqui no Mineirão, o Cruzeiro devolveu o placar. E a vaga para a decisão seria definida nos pênaltis. Quem tivesse mais tranquilidade avançaria. E a torcida poderia fazer a diferença. Fernandinho fez o primeiro. Rafael Sobbs também. Edilson e Everton acertaram a trabe. Robinho e Murilo pararam em Marcelo Groi. Arthur recolocou o Grêmio na frente. Raniel fez o dele. No duelo entre Fábio e Luan, melhor para o goleiro. Thiago Neves foi para a última cobrança e a torcida empurrou. Ele cobrou e garantiu a classificação para a final da Copa do Brasil. Domingo, o Mano falou que a gente estava num 3x1. Teria sido mais fácil esse placar? Não, mais fácil não. 3x1 é muito sofrimento. Acho que um azerinho, é óbvio que a gente também não queria pênalti. O 2x0 no finalzinho seria perfeito. Mas acho que valeu pela classificação. Bater um adversário como esse, passar para a final, valoriza muito aquilo que nós fizemos até agora na Copa do Brasil. E é o que nos deixa muito contente.